Música Boa noite a vocês todos que estão ligados aqui na nossa transmissão nos quatro cantos do mundo Estamos preparando aqui os últimos detalhes para levar a vocês esta partida que promete ser uma das melhores do campeonato Todo mundo estava esperando chuva para hoje a noite, mas como vocês podem ver aí nas arquibancadas O clima é perfeito para o grande jogo de futebol que deve começar dentro de alguns instantes Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida Quer só saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores É sempre um grande jogo, Milton E começa a partida, a bola já está em jogo O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Olha o que vai a riscada aí, gol! Olha o que vai! Olha o que vai! E aí Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Modric meteu para frente! Lançamento e chutou! O Liverpool funcionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja que a marcação tem que ser forte desde o lado do cara. Tentou a bola longa! Tentou achar espaço ali na ponta! Curseu, assumiu! ...de defesa. Chudo e recupera a bola. Cross! Boa bola! Meu Deus! Não! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. ... 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 Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Foi do jeito. Vem a lomba. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Mauro Betting, por favor, a sua opinião sobre este primeiro tempo. O time mereceu essa vantagem. Roberto Firmino, mandou direto lá na frente. Tentou a bola enfiada. Mané passou por trás da defesa e recebeu a bola. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Na Espanha, ele chama essa jogada de piscineiro. Isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho. Shaquiri. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Casemiro. Agora é com o meio. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Será que ele faz? Benzema. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andando. Bola enfiada entre a marcação. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. É o do passe. O árbitro torna a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. Análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.